Seja moçada, bem-vindos a parte 2 do Tutorial Combat aqui no canal do Naruto e o Sassu do anime clássico. Essa partezinha aqui agora a gente vai fazer a coloração, vou ensinar essa coloração do jeito que vocês estão vendo aí, então não perde nenhum detalhe que tá insano. Se você caiu aqui de paraquedas, é o seu primeiro vídeo, vai lá no comentário fixado que tá a primeira parte onde eu ensino a desenhar, beleza? Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos lá ao nosso tutorial. Se você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos, eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até a coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenha Agora do Zero, o link está na descrição. É isso aí moçada, vamos começando a coloração aqui, já como cara, com o lápis preto, pode preparar que vai usar um pouquinho agora aqui no desenho, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pelas marcas no rosto do Sasuke, tá? Eu vou deixar um efeitozinho bem leve de degradê em apenas algumas, beleza? Porque assim depois eu vou usar um vermelho, né? Um laranjinha pra dar um efeito como se a marca estivesse adentrando mesmo, né? Como se fosse um fogo assim, adentrando ao rosto do personagem, tá? E o seguinte pessoal, começando aí já toda essa partezinha das marcas dele, a gente vai ter que fazer também o cabelo, tá? Eu vou usar a questão da coloração, vou deixar ela meio em 2D mesmo, como se fosse a coloração do anime, tá? Que vai ficar bem bacana pra esse desenho, beleza? Então eu vou fazer as sombras bem escurecidas com o preto aqui, né? Na parte do cabelo do Sasuke, tá? Eu não vou preencher completo, porque depois eu vou usar um cinza, beleza? Nessa parte do cabelo, pra deixar ele mais bonito, né cara? Em sequência eu vou usar o preto também na base da roupa do Sasuke, tá? Na roupa do Naruto, na parte da bandana, vou fazer várias outras partes aí, vários outros detalhes Lembrando que na parte da roupa deles, eu vou fazer apenas um sombreado forte Só que na parte do Sasuke eu vou fazer um sombreado maior, porque a roupa dele é toda azul, né? Um azul bem escuro E esse preto, ele vai dar um detalhe de como se fosse, como se o azul que eu vier passar depois Fosse realmente a sombra, o preto fosse a sombra desse azul, tá? Então é só você olhar detalhadamente cada partezinha que tem o preto Veja que na parte da roupa eu faço um formato meio degradê também, né? Pra ficar bem bonito o aspecto E aí você vai e faz no seu Agora com o azul cobalto, que é aquele azul bem escurecido, tá? Eu vou fazer primeiro, né? A parte da bandana, tem a parte da roupa do Sasuke E também a parte da roupa do Naruto, né? Que o Naruto tem uma base azul na roupa dele, tá? Então eu vou fazer também, beleza? Tudo com esse azul cobalto É um azul escurecido que eu tenho aqui da Faber-Castell Agora eu vou pegar um cinza, né? Esse cinza ele é escuro, tá? E ele tem um aspecto um pouquinho, né? Amarronzado Então lá no final eu vou voltar com o preto Pra passar por cima desse cinza Pra dar um aspecto mais escurecido a ele ainda, tá? Mas aí é só um preenchimento na base do cabelo E em sequência eu vou pegar um prata E vou fazer vários detalhes aqui no desenho agora, cara Com esse prata vai ter detalhe no olho, tá? Com um sombreamento na base branca do olho Vai ter detalhes na bandana também E toda essa partezinha da espuminha aqui da roupa do Naruto, tá? Esses gominhos da roupa do Naruto E uma parte de trás aqui na roupa do Sasuke, né? E outro detalhe também na roupa do Sasuke no braço dele, tá? Agora aqui, moçada Eu venho com um marrom Dessa aqui eu tô usando um marrom escuro, tá? Eu não aconselho muito você usar esse marrom escuro Depois que eu percebi que eu tava usando esse marrom escuro Usa o marrom normal mesmo, beleza? E aí eu vou fazer vários detalhes de sombreamento Na base do cabelo dele Na base da roupa, né? Do Naruto principalmente E vou voltar com o marrom normal agora Pra fazer um sombreamento na base do rosto dos dois personagens, né? Na pele, na mão também Enfim, vários detalhezinhos aí De sombreamento que vai deixar bem bacana Mas tudo isso pode ser feito apenas com o marrom normal, tá? Até na parte da roupa e do cabelo Pra deixar esse sombreamento um pouquinho mais avermelhado Que vai combinar um pouco mais com os personagens Eu vou fazer aqui com o bordô, tá? Esse bordô ele vai dar um avermelhado a mais nesse marrom Mas não precisa forçar muito também, tá? Não precisa exagerar no bordô, beleza? O amarelo é simples, né? A partezinha que a gente vai pintar a sobrancelha E todo o cabelo do Naruto As únicas partes que a gente vai usar o amarelo no desenho E agora vamos pra base da pele Aqui, cara, a gente vai ter que gerar uma divisão na coloração, tá? Na pele do Naruto a gente vai usar o rosa claro Só que nessa parte do Naruto A gente pode até forçar um pouquinho o rosa claro Porque a pele do Naruto é um pouco mais rosada do que a do Sasuke, tá? Então na base do Sasuke Eu passo o rosa claro um pouquinho mais de leve E aí a medida que eu vou passando Você vai vendo, principalmente na parte das mãos, né? Que elas são entrelaçadas E aí você vai ver que tem uma diferença na coloração Da pele do Sasuke pra pele do Naruto E isso vai deixar muito legal Porque vai realmente dividir um personagem do outro, beleza? Em sequência eu vou pegar um azul normal, né? E eu vou passar bem levezinho Por toda essa basezinha que eu fiz o prata aqui, ó Tá vendo? No olho, na bandana Na boca, enfim Toda a parte que eu fiz o prata Eu vou passar o azul bem leve pra deixar ele um pouquinho azulado, né? Vai ficar como se fosse um cinza azulado E isso vai ficar muito interessante pra o seu desenho, cara Agora aqui na parte do olho dele É bem interessante porque os dois estão com o olho vermelho, né? Então é só preencher com o vermelho que vai ficar de boa E lembra lá no início, né? Que eu falei que eu ia deixar uma basezinha aqui nas marcas do Sasuke Então, tô fazendo agora o vermelho por ela Olha só, já dá um efeito bem diferenciado, né? Com esse vermelho eu vou passar aqui nessa base da roupa do Naruto, né? Na base que é a alaranjada no Naruto Pra deixar um efeitozão bem legal E agora vim com laranja preenchendo tudo, cara Olha só como vai ficar muito massa a coloração Com essa base do vermelho que a gente tinha passado, né? Por mais que tenha ficado pequeno, né? Dá pra perceber que dá um efeito bem bacana, beleza? Agora vamos colorir essas nuvens aqui, manos Olha só, eu vou fazer um efeito esfumado aqui nessas nuvens, né? Tipo um degradê, como se fosse uma fumacinha Apenas com o preto, tá? Esse preto ele vai dar muito destaque aqui nessas nuvens Pode ter certeza, cara E aí eu vou deixar várias partes brancas Claro, a gente não pode usar o preto em tudo aqui, tá? Seguida eu vou vir com o vermelho escuro, beleza? Tem que ser o vermelho escuro Se não for, cara, pode usar o vermelho normal também Vai ficar bacana Mas o vermelho escuro ele vai dar muito mais destaque Beleza? Se a gente preencher Então eu vou passar por cima dessas fumacinhas pretas que eu fiz E um pouquinho adentro, né? Das nuvens também pra dar um efeito melhor E em seguida usar um laranja Cara, esse laranja vai dar uma vida enorme a essas nuvens E aí vai ficar com efeito muito louco aqui no desenho, cara Lembrando que eu vou pegar o laranja E vou passar também um pouquinho nas marcas lá no Sasuke, né? Pra deixar um pouco alaranjado, principalmente nessa parte vermelha que eu tinha passado, beleza? Bom, desenho quase finalizado Como eu falei, eu ia voltar com o preto aqui no final, nessa parte do cabelo Só pra deixar um escurecido a mais aqui nesse cabelo Vai ficar bem melhor, né? Se a gente escurecer um pouquinho mais com o preto, tá? Então eu vou passar uma basezinha aí em cima Não tô forçando, tá? Só tô passando uma base mesmo pra escurecer o cinza que tinha aqui, beleza? E aqui, moçada Eu já tinha assinado o desenho, ó Tô assinando o desenho aí Só que tem um detalhe Eu esqueci dois leves detalhezinhos, tá? Apenas um brilho no olho de cada um dos dois, tá? Na verdade serão dois tracinhos de brilho no olho Que vai dar uma vida enorme aos personagens Olha só como o olho muda somente fazendo esses brilhos, né, velho? E é isso aí Essa foi a nossa segunda parte Eu espero que você tenha gostado A primeira parte que eu ensino a desenhar completo Tá aí no primeiro comentário fixado Vai lá ver e não esquece de deixar um gostei aí nesse vídeo, cara Que isso me ajuda demais, tá? Vê outros vídeos aí que eu tô deixando como sugestão também Com certeza você vai gostar E até a próxima E até a próxima